Fala meu aluno, minha aluna do KINAPSE, tudo bem com você? Bom, nessa aula a gente vai falar sobre o último ciclo hormonal que a gente vai estudar nesse nosso módulo de fisiologia. Apesar de ser o último, ele vai ser um dos mais cobrados nos vestibulares. Por quê? Porque além de ter uma grande aplicação prática no uso de anticoncepcionais ou no controle do período de ovulação para quem quer e para quem não quer engravidar, esse ciclo hormonal envolvido no controle da menstruação, do ciclo menstrual, ele é muito interessante porque ele envolve vários conceitos envolvidos no sistema endócrino, várias alterações sucessivas que vão levar a esse controle periódico. Então é bastante interessante a gente ter em mente que é um ciclo hormonal bem abrangente. Se você for lembrar da nossa aula de hipófise, você vai ver que a gente vai ter um controle hipofisário sobre o ciclo menstrual. O que eu estou querendo dizer? Eu quero dizer que a hipófise, de modo geral, vai produzir aquelas gonadotrofinas, lembra que a gente falou das gonadotrofinas, que vão agir sobre o ovário e o ovário em resposta vai produzir outros hormônios que por feedback negativo vão inibir a hipófise. Sempre falando de novo aí do feedback negativo. Então, perceba que a gente tem dois hormônios hipofisários, lembra que a gente falou? Dois tipos de gonadotrofinas. O LH, o hormônio luteinizante, e o FSH, o hormônio folículo estimulante. Em consequência disso, em consequência da existência de dois hormônios hipofisários estimulando as gônadas, as gônadas vão produzir também dois outros hormônios em resposta a esses hormônios hipofisários, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas qual que é a ideia aqui? A ideia é você entender que o ciclo menstrual vai ser controlado por duas alças de feedback sucessivas. Então eu tenho dois hormônios hipofisários e dois hormônios ovarianos, que vão agir cada um com o seu par para formar duas alças de feedback. Essas duas alças de feedback vão acontecer sucessivamente e vão controlar a ovulação e a menstruação. Além dessa alça de feedback, os hormônios ovarianos, ou seja, os hormônios que vão ser produzidos pelo ovário, além de inibir a hipófise, a produção do hormônio hipofisário, eles vão agir sobre o útero, sobre as mamas, vão agir sobre o corpo feminino, produzindo alterações associadas ao ciclo menstrual, que as mulheres devem conhecer muito bem. Por exemplo, a tensão pré-menstrual envolvida nessa alteração hormonal que acontece aí ao longo do ciclo. Mas essas alterações hormonais, obviamente, não existem para que você menina fique nervosa durante a TPM. Não, essas alterações hormonais existem para preparar o seu corpo para receber um embrião. Então, uma série de alterações, além dessas alças hormonais hipófise e gônada, vão acontecer no corpo feminino para que ele esteja preparado para receber o embrião. Então, vamos dar uma olhadinha no slide para que a gente possa começar a conversar sobre essas alças. Vamos lá. Olha só. O ciclo menstrual vai começar com a produção hipofisária do FSH. A gente considera como início do ciclo o término ou último dia da menstruação anterior. Então, a menstruação parou, a gente considera que está começando um novo ciclo menstrual. E esse novo ciclo menstrual, ele vai começar com a produção do FSH, o hormônio folículo estimulante. E esse hormônio folículo estimulante, ele vai agir num folículo, por isso que ele chama hormônio folículo estimulante, que fica dentro do ovário. Esse folículo é um conjunto de células que vai abrigar a célula reprodutiva. Então, aquele ovócito primário, se você for ver na sala de gametogênese, você vai entender melhor o que a gente está falando. Aquele ovócito primário vai estar dentro desse folículo. Então, esse ovócito primário é o que vai sofrer meiose e originar o óvulo. Então, dentro do folículo, a gente tem a célula que vai originar o óvulo. O FSH hipofisário vai estimular o folículo e esse folículo vai produzir estrógeno. O estrógeno inibe o FSH. Então, temos aqui a nossa primeira alça de feedback. Só que o que acontece? O estrógeno aqui já começa a produzir alterações, principalmente no útero. O estrógeno vai começar a produzir um espessamento do endométrio. O endométrio é a camada mais interna do útero, é a camada que recebe o embrião. Então, esse endométrio vai começar a ficar mais espesso, mais vascularizado, preparando para nutrir um possível embrião que vai se implantar ali dentro daquele útero. Então, o estrógeno produzido pelo folículo vai promover o aumento desse endométrio. Temos a primeira alça de feedback. Conforme o estrógeno vai aumentando, o útero vai se desenvolvendo para receber o embrião e o FSH vai caindo. Vai caindo. O folículo, durante esse processo, está sendo estimulado pelo FSH. O folículo vai crescendo e se desenvolvendo. Até chegar no estágio em que ele está completamente desenvolvido, a gente chama esse folículo de folículo de graf. E dentro do folículo de graf, a gente tem um ovócito secundário, que é o último estágio antes do óvulo. Então, o que vai acontecer? Nesse momento que o folículo de graf estiver maduro, os níveis de estrógeno estão muito altos. Isso acontece mais ou menos no décimo quarto dia do ciclo. Ou seja, o folículo está completamente desenvolvido, o estrógeno está muito alto, o FSH está muito baixo. Tá certo? Nesse momento, o folículo se rompe. E é o que a gente chama de ovulação. Mas aí, a nomenclatura mais moderna vai chamar isso de ovocitação, porque o que está sendo liberado ainda não é um óvulo, é um ovócito. Vocês entendem isso? O óvulo ainda não está completamente pronto, a meiose ainda não foi completa. Então, a gente ainda não tem um óvulo, tem um ovócito secundário. Mas vamos chamar de ovulação, que acontece no meio do ciclo menstrual. Aproximadamente 14 dias após o início do ciclo. Então, quando essa ovulação vai acontecer? Mas ela vai acontecer por quê? O folículo estava maduro, o que estimula essa ovulação? O que estimula essa ovulação, vamos voltar para o slide, é que quando o estrógeno está muito alto, o FSH está muito baixo, terminamos essa alça, ou a hipófise passa a produzir este hormônio, o LH. E o LH vai agir sobre o folículo e fazer esse folículo de Graf se romper. A ruptura do folículo de Graf faz esse folículo liberar o ovócito secundário e virar um corpo lúteo. E então, o LH, hormônio luteinizante, porque transforma o folículo em corpo lúteo, vai estimular o corpo lúteo a produzir progesterona. E a progesterona, por sua vez, inibe o LH. Então, temos aqui a nossa segunda alça de feedback. Então, vamos recapitular. O FSH vai estimular o folículo, o folículo cresce, vira folículo de Graf. E esse folículo produz estrógeno, que aumenta o útero e dá aqueles sintomas envolvidos no período de ovulação. Então, o estrógeno vai inibir o FSH, e o FSH cai, a hipófise começa a produzir LH. A hipófise começando a produzir LH, ela rompe o folículo de Graf. O folículo de Graf, é uma série de glândulas que também vão preparar ele para receber o embrião. Mas, ao mesmo tempo, a progesterona inibe a hipófise e não deixa mais a hipófise produzir o LH. Certo? Conforme o LH vai caindo, o corpo lúteo degenera. O corpo lúteo degenera e para de produzir progesterona. Percebe? Progestação. Olha o nome. Progestação. Quando o nível de progesterona cai, o endométrio deixa de ser viável. Então, aquela camada que tinha se espessado do útero, ela deixa de ser viável porque não tem mais nenhum hormônio estimulando ela. E ela se desprende. Quando, então, o nível de progesterona cai, a parede, o endométrio do útero descola e ocorre a menstruação. Dá uma olhadinha no gráfico que eu coloquei para vocês entenderem a oscilação das quantidades de hormônio. Olha lá. O FSH começa a crescer, certo? Quando o FSH cresce, ele estimula o folículo a produzir estrógeno. Olha, o estrógeno então cresce em consequência. Só que o estrógeno aumentando, ele provoca uma queda do FSH. Tá vendo? Caiu o FSH, consequentemente cai também o estrógeno. Caindo o FSH e estrógeno, o folículo começa, a hipófise começa a produzir LH. E quando a gente atinge esse pico de LH, significa que o folículo vai se romper e se transformar em corpo lúteo. Isso quer dizer que o ovócito foi liberado. Ovocitação. Só que a partir do momento que o folículo se transforma em corpo lúteo, ele começa a produzir a progesterona. Olha a progesterona subindo depois da ovocitação. Olha. A progesterona subindo, ela inibe a secreção de LH. Então sobe a progesterona, cai LH. A progesterona sobe, mas caiu o LH, o corpo lúteo degenera. O corpo lúteo degenerando, a progesterona cai. Caiu a progesterona, o endométrio descola, e o endométrio descolando aproximadamente 28 dias após o início do ciclo, ocorre a menstruação. Isso pode parecer bastante complicado, todos esses hormônios, mas é simples. Basta você entender que a gente tem duas alças de feedback acontecendo ao mesmo tempo pra regular alterações uterinas e alterações fisiológicas pra receber um embrião. Tá certo? Por hoje é só, gente. A gente se vê na próxima aula. Um abraço e até lá. Ah, só mais um recadinho. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você gostou da minha aula. Então eu queria pedir pra você dar uma baita de uma força pra gente. Se você veio aqui do ladinho, eu deixei pra vocês o link pra nossa página no Facebook. A gente tem texto, a gente tem mais vídeos. Se você tiver alguma dúvida, a gente tem um fórum bem legal lá que dá pra você tirar as suas dúvidas. Então dá essa força pra gente, compartilha com seus amigos esse nosso trabalho, e vamos fazer esse projeto crescer cada vez mais. Um abraço. Tchau.